Por que o crente da congregação cristã não participa de festa junina? Veja esse vídeo logo após a vinheta. Olá meus amigos, meus irmãos, todos vocês que estão chegando aqui nesse canal através desse vídeo. Se você está chegando agora por aqui, já se inscreva no canal, certo? Ativando o sininho para que quando nós postarmos vídeo novo, já chega direto para você. E também já deixa o teu joinha, porque se você assistir inteiro, às vezes você esquece de deixar o joinha no final. E siga nós nas redes sociais. Meu nome é Felipe Canso e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê que nós não participamos de festa junina. Então para eu te explicar o porquê que não participamos, primeiro eu tenho que responder algumas perguntas para você. Então eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é idolatria e o que significa, certo? Então o que é idolatria, Felipe? A idolatria é a ação de cultuar um culto aos ídolos. Cultuar os ídolos. Mas e o que é ídolo? Ídolo é a celebridade por quem se tem grande admiração ou a quem se ama apaixonadamente. Você já me explicou o que é idolatria e o que é ídolo. E o que é cultuar? Cultuar é nós utilizar como alvo de culto uma pessoa ou alguém ou um artista famoso. A idolatria é um grande perigo, pois a idolatria leva a adorar outras coisas dessa vida. Porém nós devemos adorar somente a Deus. Nada é mais importante que amar a Deus. Como está escrito na palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a idolatria não é apenas adorar outro Deus ou imagem sem vida. A idolatria é colocar qualquer coisa na frente de Deus. Muitos hoje em dia não adoram a imagem, porém adoram pessoas famosas, adoram às vezes o emprego, colocam até o próprio emprego na frente de Deus. Ou um partido político, ou muitos também adoram o dinheiro. Muitos adoram o dinheiro, amam mais o dinheiro do que a Deus. Então isso é idolatria e nós devemos evitar ser idólatra. Vamos falar para vocês o que é a festa junina. Para nós entrarmos melhor, para explicar para vocês o que é a festa junina. A festa junina está entre as manifestações mais populares do Brasil. Mas o que são essas festas junina? Ela é praticada com muita música, quadrilhas, comidas bebidas típicas e homenageiam a três santos. Dia 13 de junho, o Santo Antônio. Dia 24 de junho, o São João. E no dia 29, São Pedro. As festas juninas acontecem durante o mês de junho, para que aproveitassem esse período de festa para manifestar a crença e a adoração, juntamente com as comemorações. Mas como surgiu a festa junina? As origens dessa comemoração, ela também remonta à antiguidade. Quando se prestava culto à deusa Juno, da mitologia romana. As celebrações junônicas coincidiam com as festas em que a igreja católica comemora a data do nascimento de João Batista. E como o catolicismo não conseguiu impedir o culto à deusa da mitologia romana, as comemorações então foram adaptadas para o calendário. Por isso que no início das festas, eram chamados de joaninas, em veneração a João Batista. E os primeiros países a comemorar eram Itália, Espanha, França e Portugal. Então, na verdade, nós estamos aqui fazendo esse vídeo na condição de alertar toda a irmandade a respeito dessa festa junina, e o que ela representa e como surgiu. Então, eu sinto no meu coração, com toda a cautela, porque estamos vivendo num tempo de bastante confusão e também de influências, tentar pelo menos proteger o rebanho das inovações e práticas espirituais que são o prágio do paganismo. A essência da unidade do corpo de Cristo e sua identidade, ela não pode ser adulterada. Excetuando as pessoas da Santíssima Trindade, os santos da Bíblia não recebem a oração, e também não respondem a oração e não intercedem. O único intercessor eficaz junto a Deus é Jesus Cristo, como está escrito na palavra. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, festejar os santos da festa junina é praticar a idolatria. Por isso, os cristãos autênticos não celebram tais festas. Para outras crenças, esses santos já estão no céu, e, portanto, as festas devem ser realizadas em homenagem e adoração a eles. Muito pelo contrário daquilo que está escrito na Bíblia. Como em Mateus está escrito, Então, disse Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, nós devemos tomar muito cuidado, para às vezes não estar praticando a idolatria. E para nós que seguimos o Senhor vivo, sabemos que os santos não estão vivos. São Pedro, São Paulo e São João, e todos os outros apenas viverão no dia da ressurreição, como está escrito em Tessanolicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a tombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sem o Senhor vivo descer do céu, os que morreram em Cristo não ressuscitam. Mas quando o Senhor descer do céu, eles ressuscitarão. Então, evite ir nessas festas, porque você pode estar praticando a idolatria. Eu poderia mencionar diversos versículos bíblicos, que nos advertem sobre a idolatria, mas deixarei menção só de dois pontos, onde espero que possa compreender e guardar contigo, para que puramente possa agradar aos senhores. Primeiro versículo que eu vou deixar aqui para vocês, que eu vou mencionar. Está escrito em Êxodo 20, versículo 3 ao 4. Portanto, está escrito também em 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, nós devemos nos abstrir, devemos evitar participar e também deixar os nossos filhos, que muitas das vezes não entendem isso, participar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, Deus abençoe grandemente você e toda a tua família. Se inscreva no canal, deixa o teu joinha, se você gostou desse vídeo, e compartilha com teus contatos do WhatsApp, com teus amigos, com teus irmãos, com toda a tua família, com todos aqueles que servem a Deus também, e que quer fugir da idolatria. Deus abençoe e até o próximo vídeo.